Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje continuamos com a parte 12 da série de vídeos da inversão do campo magnético do Brian Auster-Lamber. Se você chegou aqui nesse vídeo e não assistiu as primeiras partes, recomendo assistir para ter um entendimento melhor do todo. Dito isso, vamos para a parte 12, o domo de gelo eletromagnético na Terra plana. Existe mais uma parte dessa parte ótica na história, o domo acima de nós. O que forma o domo é um processo eletromagnético. Isso será coberto em maiores detalhes num vídeo posterior. O domo eletromagnético é o porquê que os controladores não podem sair até a catástrofe. É também porque eles só podem cavar até 12.2 km, 7.6 milhas, dentro da Terra. O domo eletromagnético confina toda a matéria dentro do domo e nada pode entrar ou escapar enquanto o domo eletromagnético está funcionando. Exceto uma coisa, a água. Lembre-se, o domo não é o firmamento. O céu é o firmamento e paraíso. Gênesis capítulo 1, versículos de 6 a 8 da versão King James. Só uma pequena observação aqui, galera. A palavra heaven tem vários significados, entre eles céu, paraíso e firmamento, morados justos. Mas para não ficar tão confuso, eu decidi só traduzir como paraíso aqui, mas tenho isso em mente, tá bom? Lembre-se dessa figura na parte 2, água. Mostrando um ímã muito forte repelindo a água. A água é diamagnética e é repelida pelos campos eletromagnéticos. A carga ou polaridade não importa. A água é repelida tanto por cargas ou polaridades positivas ou negativas. Uma seção do campo eletromagnético é o que separa as águas da cima das águas abaixo. Ainda é muito cedo para se aprofundar. Ainda tem muito o que aprender antes de chegar lá. Paciência. De volta ao domo acima de nós, o domo eletromagnético é alinhado com a lente transparente. Essa lente é feita de gelo e não vidro. As águas acima são congeladas no lugar mais frio, o mais perto do domo eletromagnético. Uma figura de dois tipos de cubos de gelo. O cubo da esquerda é opaco e nebuloso, porque ele tem impurezas na água. O cubo da direita é limpo como cristal, porque ele é puro, sem impurezas na água, destilado. A água pura cria uma lente cristalina que funciona assim como o vidro em qualquer lente que é feita pelo homem. Aqui ele tinha colocado um vídeo na descrição sobre um vídeo de como começar fogo com gelo. Infelizmente a gente não tem esse vídeo, mas se você colocar no Google aí, é muito fácil de achar vídeos de como começar fogo com gelo. O gelo é a lente e funciona como uma lupa, uma lente convergente que converge toda a luz para um ponto focal. Então o ponto focal de luz dá ignição ao material para começar o fogo. Uma ótima habilidade de sobrevivência para aprender. Existe uma imensa diferença entre as águas acima e as águas abaixo. Acima é água pura e abaixo é água impura. As águas acima, pura, sem impurezas, bem melhor que água destilada top de linha, porque a água é feita acima. Um produto do arqueamento do plasma é a água. Vá ao canal Mr. Chutup Chutu e assista. Água no sol. Ele descobriu a parte eletromagnética, mas ele não consegue ver a verdade porque ele está preso no modelo heliocêntrico. As águas abaixo, suja, várias impurezas misturadas com todos os tipos de outra matéria e não é pura. Água velha e reciclada e não feita nova. É por isso que o gelo é branco e nebuloso aqui embaixo. As águas acima, água nova e pura, gelo cristalino. As águas abaixo, água velha e impura é igual a gelo branco e nebuloso. Para resumir, o domo não é o firmamento. O domo é um campo eletromagnético. A água é diamagnética. Ela é repelida por um campo eletromagnético. Águas acima e águas abaixo. A água congela mais perto do domo eletromagnético. Gelo puro é formado e age como uma lente de vidro. As lentes de gelo são necessárias para a segunda parte da ótica, junto com as águas acima. Por que eu estou sempre mostrando essa figura e o que ela é? Ela é chamada Apoteose de Washington, no prédio do capital americano. Definição de Apoteose. A elevação de algo ao status divino. Divinização. Hora de fazer sua lição de casa. Isso é tudo por esse vídeo. Obrigado por assistir. Te vejo na parte 13.